Um joguinho inocente que não mexe com ninguém, né? Ou será que mexe? Monte a sua final. Gabi, segundo lugar, quem é a Gabi que você gostaria de ter com você na final? Mari. E o terceiro colocado? Rafa. Tá tudo bem aí, Fly? Então vamos jogar. Segundo, Mari. Acho que todo mundo já sabia disso. Terceiro. Terceiro era complicado, Gabi, Bianca. Só que eu vou escolher Bianca. Por quê? Porque eu me choquei com o resultado de Gabi. Joguinho bom, joguinho bom. Obrigada. Monta a sua final, Gui. Segundo colocado. Gabi. Terceiro. Bianca. Guilherme colocou Gabi e a Bianca. A Gabi não colocou você, colocou a Mari e a Rafa. Exato. E a Bianca também não colocou você, né? Exato. Quem você não quer que vença de jeito nenhum? Daniel. Por quê? Não sei. Não sabe? Não tem um motivo, assim. Tem que dar um motivo? Em alguns momentos, ele pode ter se confundido com algumas coisas que ele acha que ele viu e não viu. Esse jogo é bom. Babuzão, seu segundo colocado. Young. Obrigado, paisão. Terceiro colocado. Rafa. Vai ser um jogo muito parecido, mas eu já tava pensando nele antes. E em terceiro, Babu. Primeiro pódio do Babu, hein? É. Quem não pegou pódio nenhum ainda? Eu. Vitor Hugo, nenhum? Nenhum. Mas eu gosto de surpreender, tá tudo certo. Thelminha. Marcela, minha amiga de produção, que tem me ensinado todos os dias aqui. E o orgulho do Espírito Santo. Esse trio tá fechado, hein? Manu, eu acho que você também não pegou nenhum pódio, não, né? Não peguei. Eu sou carreira solo, Thiago. Eu tô acostumada. Então, olha aí. Vitor Hugo, Manu e Ades. Vocês têm muita coisa em comum? Acho que não. Tem. Vocês não pegaram pódio já. Por algum motivo, vocês não foram lembrados, né? A pessoa que não soltou na minha mão é o Thiago. Por ela ser tão sincera, escrachada, eu vou dar pra Jess. Aí, Jess, ó. Plaquinha, pose, foto. Aê. O cara que mais me ensinou aqui. Thiago, você não me ensinou mais pra foto. Um pose pra foto. Tá aí a foto. É um cara que me escolheu pra participar da prova. Tenho certeza absoluta que se eu não tivesse ganhado aquela prova, eu estaria entre os três. Eita que essa foto ficou combinadinha, hein? Mano um beijo pro Kral. O Rodrigo, ele é meu aliado, ele já sabe que ele tá no meu pódio, não adianta. Mas hoje, meu segundo lugar seria a Jess Terceiro aqui. Parece uma foto que eu vi agora há pouco. Pois é, né? Acho que a gente combinou essa aquela brincadeira. Eu acho que faz muito sentido pra mim dividir esse pódio com o Vini. Aê, Jess, hein? Nossa, eu tô muito feliz. Nossa. Nossa, esse terceiro lugar é difícil, hein? Ai, meu Deus. Assim que eu pisei aqui, eu vi essa menina. Não sei que vai... Alguma coisa me diz que o negócio vai. É a Slu. Nosso campeão foi o Vini, com sete pódios. Quem chegou mais perto teve quantos votos? Thiago. Thiago teve cinco. Em compensação, Arthur, Jade, Lina e Nayara não tiveram pódios. Ai, gente, me arrumei tanto pra nada. Pelo menos você viu meu pódio. Mas você vê que, ó, você chegou há pouco tempo e tinha menos intenção de voto do que gente que já tava aqui. Então, nesse sentido, é muito bom, entendeu? E hoje você viu no queridome que todo mundo te deu coração. Ai, mexe muito mais com a gente do que eu imaginava, né? Mas às vezes parece que a gente fica um pouco desacreditada em si mesma. Não, não fica, velho. Não fica assim. Ai, fica pensando, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Não, você não tá fazendo... Lina, por favor. O velho querendo, ele tá chorando. Para, não... Mas não tem nem que... Chora, chora. Não fica chateada, por favor. Principalmente comigo. Não tem problema que a gente colocou. Mas espero que você me entenda também. Tá bom? Felizmente, vocês chegaram três dias depois. E sim, acabou que vocês saíram prejudicados porque vocês não tiveram... O mesmo tempo que os outros tiveram pra poder criar laças mais fortes. Mas você... Eu cheguei a imaginar que isso pudesse me prejudicar. É, mas você é uma pessoa muito querida por todo mundo. E eu acredito que daqui pra frente, você vai conversar até essas identificações também. Mesmo conversando com todos. Então, assim, eu não quero que tu fique triste. Não quero que tu não se sinta amada. Não quero que você ache que... Ah, eu tô sozinha aqui dentro. Não quero que você pense isso porque você pode contar comigo. Tá? Obrigada. Tô falando sério. Se sinta amada. Muito amada. Eu acho que eu tenho me colocado à disposição em cada uma dessas relações. De uma maneira ou ou. E é por isso que você é uma das mais queridas da casa. Mas isso não adianta. Não adianta se... Porque de qualquer forma eu me sinto também vulnerável, exposta. Porque eu não garante nada. Os corações não garantem nada. Do mesmo jeito que todos esses pódios também não garantem. Mas garantem ou mostram algumas alianças. Mostram algumas alianças. Mostram algumas alianças. Mostram algumas alianças. Mostram. E se acontecer alguma coisa, essas alianças já estão formadas. Essas alianças, essas pessoas pretendem se proteger. Perfeito. Se tiver entre vocês duas, vocês não vão se proteger uma outra? Sim. Se tiver entre vocês duas, vocês não vão se proteger? É na relação que o jogo se faz. Sim.